Música Meu nome é Edgar Navarro, eu nasci em Salvador, no bairro de Alegria do Castro Neves, Santo Agostinho, vivi ali a minha infância entre o Sangradouro, o Bigode, que depois ficou chamado Santo Agostinho, Matatu, Sete Portas, então era um menino de classe média ali que morava num bairro de classe média baixa, Brotas, e estudava num colégio marista, que era um colégio de classe alta. Então logo de cara foi me mostrado essa coisa da diferença social, né? Eu era aquele que não podia frequentar clube baiano de tênis, nem associação atlética, nem art clube, era um menino que não sabia nem conversar direito com os outros colegas, porque eles só falavam de grandezas. Eu fui o último filho da família, caçula, que nasceu temporão depois de muitos anos que a minha mãe não paria, e um menino mofino, franzino, raquítico, magro, sequinho assim, e tinha medo medroso das coisas, era muito bem comportado, era o melhor aluno da sala, sabia tocar piano, era menino prodígio. Eu tinha que cumprir esse destino de ser aquele que deu certo, né? Porque na minha família os outros não quiseram nada com estudo, ficaram vadiando o tempo todo, não se formaram, então meu pai me agarrou assim, esse aqui não escapa, esse vai ter que estudar muito e se formar e tal e tal. Eu sei que eu estudei muito e fui sendo desbancado, assim, por dores que pintaram na minha vida, que foram dores cruciais, desde a infância que eu tinha crises filosóficas enormes, muito pequeno, e eu já me perguntava de onde é que eu vim e para onde é que eu vou, porque isso o universo é tão grande, e Deus, e coisas assim, né? Que Deus é esse? Um Deus monolítico, um Deus judaico-cristão, terrível, que castigava, que estava em toda parte, que podia pegar você e traçar você com coentro. Ir para o inferno, né? Eu tinha medo de ir para o inferno. Sonhava, tinha pesadelos, fiquei doente uns tempos. Era uma saúde muito frágil. E eu não tinha coragem muito de enfrentar a vida assim. Para mim, ir para o colégio pela primeira vez foi um horror, foi um escândalo. Para mim, ter que enfrentar aquele mundo estranho, mas é isso, né? A gente vai crescer, a gente vai sofrer, a gente vai... Crescer dói. Daí fui me apaixonando por uma vida alternativa, que era o cinema. O cinema entrou na minha vida porque ali, quando eu via que era tudo árido, tudo deserto, eu via filmes, via todos os filmes que vocês possam imaginar. Em vários cinemas que tinha aqui em Salvador, tinha o Jandaia, tinha o Tupi, Aliança, Pax, Eliseu, Tamoio, Guarani, Capri, Bahia. Eu ia para todos os cinemas, ia mais para os mais baratos, né? Eu pegava a grana que meu pai me dava de mesada, uns 200 contos por mês, uma coisa assim, 300. Gastava tudo em cinema. E via tudo que era porcaria e, junto com a porcaria, vinha alguma coisa boa também. Até que eu, com os 16, 18 anos, eu fiquei mais seletivo. Comecei a ver uns filmes de Bergman, de Fellini, de Visconti, de Vitória de Sica, de Pasolini, dos grandes, né? Robert Altman. E fui entrando na história, o Stanley Kubrick, Woody Allen, Charlie Chaplin, os clássicos também, John Ford. E fui me apaixonando por aquele universo que ele me dava uma alternativa para aquele mundo que era tão cinzento. O mundo ficava colorido quando era dentro do cinema, porque ali tudo era melhor, né? Mesmo quando era pior, a tragédia, o papel da tragédia, né? Terror e piedade. E você vê a dor dos outros na tela, você meio que lava a sua alma. Aí eu fui aprendendo muita coisa com isso, com leituras também que eu fiz. Meu pai comprava livros, ele não queria que a gente ficasse burro, né? Queria os filhos sabidos. Então ele me pegou para ser esse intelectual da família. Eu estudei, li muitas coisas, aprendi muitas coisas e fui, ao contrário do que ele esperava, me tornando que eu estava meio mais torto, né? Porque a literatura e os filósofos só fazem me tortar a cabeça da gente. E aí eu pude ver que eu podia investir na coisa da arte, da ousadia de me expor ao ridículo, porque fazer arte, de alguma forma, também é se expor muito. E me expondo, que a arte do cinema é expor, né? Exibir, aí eu encontraria talvez um lenitivo e um remédio para toda a minha angústia, expressando ela, quer dizer, confessando ela. De alguma forma, a minha arte toda é confessional. Ela começa com a coisa até da própria cogumelo, que é a perda da ingenuidade, com o filme Alice no País das Mil Ovilhas, que é uma coisa que mistura essa coisa do impacto da viagem lisérgica e da alucinógena do cogumelo, esse descortinamento da mente. Depois vem Yanal, que é o rei do cagaço, que tem a ver com a retenção anal do capitalismo. Embora diziam que eu era porra louca e que eu não tinha um discurso político, eu vejo hoje, depois de amadurecer bastante, que tudo aquilo estava se relacionando com a coisa política também, porque a retenção anal, ela nada mais é do que você querer ter uma conta bancária muito recheada, embora você tenha que passar por cima dos outros. A razão de três passadas por segundo, os meus pés terão caminhado em média se eu caminho durante três horas do dia com uma passada de aproximadamente 75 centímetros? Bem, mas em caso de emergência, minha passada atinge às vezes a marca incrível de 1,83 centímetros. Mas se você é normal e não resiste à curiosidade de... Bem, então faça como em caso de estupro, relaxe e aproveite. Acontece que às vezes eu consigo uma carona e aí tudo muda de figura. Depois, o outro filme falava do falo, tinha a ver com a coisa do exibicionismo militar, que precisava de botar canhão no meio da praça para intimidar as pessoas. E o exibicionista nada mais é, no caso freudiano, do que um adulto que não tem segurança em relação à sua própria virilidade e potência sexual, então ele precisa assustar as criancinhas ou velhotas. Cumprimento total 8,497 metros. Elevação máxima 38 graus. Alcance útil 12 mil metros. Peso 11.075 quilos. Calibre 152,4 milímetros. Cadência de tiro 2 a 3 tiros por minuto. Esses três filmes são fundadores. Fizeram o Super 8, né? Super 8. Depois eu fiz um filme que já era fora dessa coisa umbilical, que é o Link Atazan, que vai para ganhar prêmios e tal. E eu começo a fazer uma carreira de prêmios, de notoriedade, dentro desse círculo de Super 8. Faço um documentário Na Bahia e Ninguém Fica em Pé, até que eu consigo aprovar meu primeiro projeto em 35 milímetros com verbo oficial no edital aqui do governo do Estado, junto com a Embrafilme, na época. É um filme sobre a morte de Lamarca, capitão guerrilheiro que morreu no sertão da Bahia em 71, foi assassinado pela polícia política. Eu faço uma bela trans... 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 é... uma metáfora de transcendência, né? Lamarca teria... no meio do seu delírio, do seu transe final, ele recebe a visita de Lampião, que é uma coisa de cordel, assim, porque eles não viveram na mesma época, mas... ele recebe a visita de Lampião para prepará-lo para aquele momento. Minha pedra cristalina que no mar fosse encontrada entre o cálice e a hóstia consagrada temam os corações dos meus inimigos quando olharem para mim. Eu te benzo em cruz e não tu a mim. Eu vim ajudar a Rosmicê a passar por aquela porta. A Rosmicê está vendo ela? Ai, pare, capitão. Essa porta é a Sarpão. Por trás dela tem um cerco. Mas não se aveste da aturbação, não. Eu sei como é. Cada um vem preparar o outro. Conselheiro que me preparou. Rosmicê está vendo ele? O fim... Ou o fim...